Para se comentar política com propriedade, é preciso conhecer sobre o assunto, suas regras, suas normas, seus critérios. Uma nova eleição para a presidência se aproxima e o destino da nação brasileira mais uma vez estará em jogo nas urnas. Por esse motivo, a Fundação Getúlio Vargas promoveu o primeiro seminário para a imprensa internacional, Eleições no Brasil, no intuito de revelar todas as possibilidades e particularidades das próximas eleições. O evento foi exclusivo para correspondentes estrangeiros que puderam compreender melhor esse processo. Mas será que existe alguma novidade na intenção de voto dos brasileiros? A expectativa dos brasileiros para a eleição de 2018 era, até pouco tempo, de renovação, de mudança dos quadros políticos. Com o curso das eleições e os partidos apresentando os candidatos, a gente começa a ver que a renovação será provavelmente muito menor do que o esperado. Mas quais fatores impedem essa renovação? Por que as eleições brasileiras tendem a se tornar mais do mesmo? No Brasil, para ser candidato, o indivíduo precisa se filiar a um partido. Não há as candidaturas avulsas ou candidaturas sem partidos. Portanto, fazer parte de uma engrenagem, uma estrutura partidária, é um custo pessoal para algumas pessoas. Portanto, esse caminho não é viável para todos os indivíduos. A força econômica obtida através da concentração de recursos públicos nas lideranças partidárias estabelece regras que podem favorecer certos candidatos. Os partidos recebem um volume grande de recursos e depois distribuem internamente para candidatos conforme os seus próprios critérios, com exceção das mulheres que têm que receber 30% dos recursos. Isso também tende a favorecer aqueles que já são parlamentares, que já estão eleitos e que devem receber um volume de recursos maiores. A escolha pelo presidente dos membros do Supremo Tribunal Federal pode influenciar nas decisões desse Conselho? Claro que há casos, há casos pontuais de ministros que mostram uma proximidade e esses casos chamam muita atenção e fazem com que a regra seja discutida. Mas quando a gente olha para o todo, a regra tem funcionado. Ou seja, são menos ministros que mostram uma proximidade política com certos atores do que aqueles que mostram independência em relação à política. O exagerado número de partidos é um fator que pode confundir os eleitores. Mesmo que seja um país grande, uma democracia com muita diversidade, 35 partidos registrados é um número elevadíssimo. Desses 35, 26 têm cadeiras no Congresso Nacional. Quer dizer, há uma pluralidade de partidos que é talvez excessiva. E esse diagnóstico o Congresso Nacional fez em tempos recentes e desde 2017 aprovou uma nova regra que vai vigiar pela primeira vez agora nessa eleição, que cria a chamada cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. E ela cria um percentual mínimo a partir do qual o partido pode existir como bancada parlamentar e pode ter acesso a fundos partidários. Se o partido tiver menos do que nessa eleição, 1,5% dos votos, ele perde o acesso aos fundos partidários. A expectativa é que ao fim desse processo o Brasil tenha por volta de 7 a 9 partidos. É o que se projeta nesse cenário. Toda doação para a campanha eleitoral, obviamente, espera uma contrapartida. Como fiscalizar com eficiência esse tipo de ação? Apenas indivíduos, pessoas físicas podem doar até 10% da sua renda do ano anterior. O que leva, claro, a uma distorção é que pessoas muito ricas podem doar mais, pessoas menos ricas ou pobres podem doar menos. Essa ainda é uma questão de desigualdade no financiamento de campanhas que existe no Brasil. Mas é importante notar que essa vai ser a primeira eleição federal desde a decisão do Supremo. Portanto, as empresas estarão de fora desse pleito. Em um país com tanta desigualdade social, será que esse tema pode ser um fator decisivo para a escolha dos candidatos? Então isso pode. As pessoas, o bolso talvez seja uma das áreas mais sensíveis da vida das pessoas. Acho que pode ter impacto, embora ela não esteja muito colocada no debate eleitoral. Os candidatos não estão falando muito sobre desigualdade, mas as pessoas, os eleitores, sentem isso. Os eleitores de mais baixa renda e, de alguma forma, isso pode refletir no mapa eleitoral. Por exemplo, Nordeste e Norte são as áreas mais pobres do Brasil. Podem ter um desempenho de uma tendência diferente de áreas mais ricas, como, aliás, já aconteceu em outras eleições. Mas o brasileiro tem consciência do nível de desigualdade que vive o país? Como ele pode perceber e entender a proporção desse processo? A desigualdade caiu durante mais de uma década. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno latino-americano. E nos últimos anos ela tem subido. Qual é o novo nível natural da desigualdade? É o nível mais baixo que a gente tinha três anos atrás? Ou é esse novo patamar? A gente tolera esse novo patamar? Se você chegou num nível de desigualdade mais alto, é que a sociedade brasileira tolera uma desigualdade maior, de algumas formas, instituições, inclusive as políticas. Acho que é uma questão que essas eleições vão nos ajudar a entender até que ponto. Porque a eleição é um dos poucos momentos em que é uma pessoa, um voto. Não tem o poder econômico, embora seja importante nas eleições, mas ele é diluído em relação aos outros momentos da vida. Crescimento da desigualdade social, a falta de renovação no quadro político, o poder na mão de coligações partidárias, parecem ser tendências antigas nas novas eleições do Brasil. Se essas previsões se tornarão realidades, é preciso esperar o resultado das urnas. Em breve, saberemos. Obrigado.